Quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. Paz e bem, prosseguimos a nossa caminhada mais uma vez juntos, 26º Domingo do Tempo Comum, aqui no programa Caminhos do Evangelho, TV Sudoeste, Pato Branco e toda a região. Abraço, Pato Branco e região, TV Franciscanos, nosso canal na internet, no YouTube, de Evangelização Franciscana. Inscreva-se, curta, compartilhe, leve adiante essa mensagem de paz e bem. O Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículos 38 a 43, versículo 45 e versículos 47 e 48. Jesus Cristo destaca o cuidado e o carinho também que o discípulo recebe por ser seguidor de Cristo. Ele adverte das dificuldades, ele fala dos desafios, ele mostra que é um caminho de renúncias, mas nós não podemos perder de vista que o caminho do discipulado também é um caminho de realização, é um caminho de muitas experiências de vida, de libertação, de reconstrução do ser humano. E quem se dispõe a seguir esse caminho recebe, às vezes, crítica, mas também recebe muito amor, muito carinho. E aí Jesus traz a imagem do copo de água, o copo de água fresca que se toma quando a sede bate à nossa porta, quando a nossa boca seca, quando nós sentimos a necessidade de realimentar e reidratar o nosso corpo. O copo de água oferecido ao discípulo é o combustível para que ele prossiga na missão. É o amor recebido, a partilha realizada. Precisamos também ter este olhar positivo sobre as belezas e os encantos de sermos missionários e missionárias. Todos somos, pela vocação do nosso batismo, vale muito a pena e nós recebemos já a nossa recompensa de carinho, de amor, de reconhecimento, apesar das lutas. Mas não só só lutas, temos muitas ações belas para celebrarmos juntos, porque escolhemos seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, hoje e sempre. Sua e de sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.